E aí pessoal, beleza? Mais uma vez, conteúdo com SI aí que vocês pediram, então a gente tá arrumando esse SI aos poucos. Confesso, tem bastante coisa pra fazer, eu preciso deixar as rodas prata ainda, esse bigode preto horroroso, esse trem horroroso preto aqui, tem que ficar tudo vermelho e a roda prata, né? Então, o carro tá lavado, a primeira vez que eu vejo ele lavado, só não sei se tá encerado, deixa eu ver se é encerado esse carro. Acho que nem pega cera nessa pintura. Eu falei que a pintura da tampa tá queimada, o pessoal não viu, mas daqui dá pra ver, ó. Daqui vocês conseguem ver, ó, como tá fosca a pintura da tampa. Então, precisa pintar o carro inteiro, tá galera? Tem amassado pra tudo quanto é lado, o carro tá feio, tem que arrumar, né? Mas a gente tá arrumando ele aos poucos, né? Puta, por que que sempre quando eu tô gravando, toca o meu celular? Pera, é minha avó. Oi, vó. Eu tô trabalhando agora, vó, agora não, tá? Depois a gente se fala, tá? Já, já eu ligo pra senhora. Beijo, tchau. Então, galera, tá aqui, né? Bom, tem uma coisa que tá me irritando bastante desse carro aqui que vocês não viram. Olha, esse retrovisor tá uma desgraça só, né? Porque tá sem pintura, que vocês viram, a seta não acende direito, tá tudo queimado. E outra coisa, ó. Essa lente de retrovisor aqui, ela tá bamba, né? Olha lá, ó. Tá vendo que ela tá bamba? Então, você vai andando nos negócios, ela vai trepidando, você vai me dando agonia. Então, o que que a gente fez? Eu pedi no Mercado Livre e já chegou. Vou mostrar aqui pra vocês, já abri. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou armar a câmera aqui e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, galera? Então, o que que eu pedi novo, tá? Pedi isso aqui, tá? Isso aqui, na verdade, é a seta do retrovisor. Então, eu vou... Obviamente, não é original, tá? Mas eu quero o negócio funcionando. Aí tá aqui, ó. Tá? Então, é o pisca novo, né? Aí, até o Johnny comentou, ó. Se você colocar um novo e o outro do outro lado vai ficar velho, vai dar diferença. Mas, enfim, a gente vai fazer um teste, tá? Se der diferença, eu compro outro lado e instalo. Não tem problema nenhum, tá? Então, tá aqui. Aí, outra coisa que a gente comprou foi isso aqui também. Tá? Que é a lente do retrovisor. Então, galera, é da Metagal. Metagal é o que faz pra maioria dos carros, né? Então, tipo assim, eu não achei o original Honda pra vender. Nem isso aqui, nem a seta, tá? Então, a lente do retrovisor nova. Tá? E aí, eles vão fazer lá. Beleza? Então, aí, o que eu fiz? Eu trouxe o carro aqui de novo na técnica Auto Center, né? Que fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que é onde a gente traz pra fazer os serviços no Up, né? Que eu descobri que os caras são bons pra fazer tudo, esses serviços com carro, né? Então, eu trouxe aqui. Inclusive, o proprietário tem até um SI também, galera. Esse SI preto aqui, né? Que ele já fez até algumas modificações. Até... É até legal mostrar, galera. Depois eu até posso fazer um vídeo mostrando o carro melhor pra vocês. Mas ele colocou a pinça da CR-V aqui, né? No carro dele. Que freia melhor, né? Eu não pretendo fazer isso no meu, porque vai ficar original mesmo. Nem de vermelho eu não vou pintar. Vai ficar... Tem que ficar um SI original. Mas, então, eu trouxe aqui e eles... Trouxe pra eles fazerem a instalação. Então, vai... O que que vai fazer? Vai colocar a seta nova e a lente de retrovisor. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou ligar a seta do carro. Pra vocês verem como é que tá. Tá vendo? Ela até acende, mas ela acende quase tão fraco que você nem vê. Como que ela deveria acender? Igual a do lado de lá. Olha como que a do lado de cá acende. Né? Ela acende bem forte. Então, dá pra ver bem a diferença aí. Então, vamos lá? Vamos. Vamos prosseguir aí pra... Pra mais um upgrade, né? Que, na verdade, não sei se dá pra chamar de upgrade. Upgrade não é, né? Mas um conserto do carro, né? Tá? Vamos lá, então. Quem que vai fazer isso? Você? Aí, galera. Vou até filmar aqui o uniforme dele, que dá pra ver certinho o nome do trem aqui, ó. E o telefone. Aí, ó. Tá vendo? Então, beleza, galera. Vou pôr a GoPro. E aí, vocês vão ver. Aliás, eu não vou pôr GoPro coisa nenhuma. O que que tem aí? Eu achei que era uma peça, um cartão. Ah, é um cartão de memória que tá aí dentro, né? O cara, só a gente entrar que ele vai ficar ruim. Por quê? Você acha que não? Ah, já vem com a galera da Honda. Não acha original? Não, não. Não, mas custa um milhão de dólar lá na Honda. Tem que pedir, demora um ano pra chegar. É trezentão? É trezentão. Eu acho que ela vai ficar... Ou fica com um zoom assim, sabe? Ou fica com um zoom no retrovisor, ele fica tremendo. Vixe Maria. Mas vai que dá sorte. Vamos ver como é que fica. É que essa daí, o que ela tava militando é que ela tava bamba. Ah, entendi. Será que tá quebrada alguma coisa nela? Deixa eu até ver. Não. Pior que não. Não. Pode ser aqui. Ixi, será que tem alguma coisa quebrada aí? Não. Nem não. Fica vibrando? Aqui, ó. O que que é? Defeita no motor aí. Ixi. É isso que eu tava fazendo bando. Nem precisava trocar então a lente. É, mas essa aqui é a original? Deixa eu ver se é a original. Essa aqui é a original? Deixa eu ver. Parece que é igual a outra. É, aqui ó. Então, mas a outra tá escrito Honda também. Mas comprei ela usada? Qual? Essa aí. Essa aqui eu comprei nova. Agora, o negócio é que eu... É, a peça... Ó. Aqui foi o acabamento dela, né? Pra ver se vai ficar perfeito. Cara, é igualzinho ali. É. Igualzinho, igualzinho. Porque, cara, isso aqui é da Metagall, esse retrovisor aqui. É que faz retrovisor pra todos os carros no Brasil. Sim. Entendeu? Não tá na caixa da Honda, entendeu? E não foi barato isso aí. É um cento e pouco também, um cento e cinquenta, acho que foi. Cara, a coisa que ela não tem é só a dupla face aqui é diferente. Que muda, né? Que muda. Mas só... Escrita, tudo igual, ó. A graça do negócio do plástico aqui, o código da peça, né? Então, cara, bem parecido, né? Uhum. Ah, vou colocar a nova lá. Ah, vou colocar a nova. Aqui já tá mais gasto. É, tá gasto. Mais cinza, né? Um tapetinho, filézinho. Melhor colocar a nova. E trocar, apertar o parafuso ali. Ah, então ótimo, galera. Eles vão fazer a manutenção aqui do retrovisor. Identificou que tinha uma peça solta ali. Um parafuso solto, sei lá o que que é. Agora, vamos trocar essa outra seta depois aqui, né? Isso o Johnny, isso o Johnny falou. O Johnny falou, ó, você vai colocar uma seta nova do lado, a outra vai envelhecer na hora. E na hora de frente, até a força da, tipo, a luz e também que ela vai ficando amarelada, né? É, cara, já vi que vou ter que pedir o outro lado. Isso aí, eu acho que até foi barato a seta, se não me engano. Essa seta é paralela. Eu já troquei do meu, mas troquei as duas daí, né? Porque ficou diferente. É? Eu acertei um lado no carro andando, no outro retrovisor de um carro, aí furou o risco. Ponto, eu vou pedir o outro lado, então. Vem que o Johnny me falou, cara. Tira esse retrovisor aqui, não vai mexer agora, né? Vamos tirar essa cola, ele vai ter que pintar ainda. É, não, nem precisa esquentar a cabeça. Nem precisa esquentar a cabeça, isso aí vai ter que... Isso aí vai ter que pintar. Ele vai pintar junto com o carro, por isso que eu não pintei isso ainda, porque tá horrível esse retrovisor. O cara tinha envelopado, eu falei, ah, vou tirar a envelope, tirou e apareceu isso aí. Já tava ruim, né? É, ele foi lá, envelopou. E se pisca de certo, era original, né? Essa aqui tá escrito Honda. O lado de cá, o lado de cá tá escrito Honda. Vou tirar o outro aqui, né? Tô tentando focar, mano. Enfim. Esse aí tá escrito Honda? Tá, né? Tá, tá escrito Honda bem aqui esse aqui. Tá, né? Era original esse aí. É. Aí vai fazer o quê? Aí, galera, colocando a peça nova. Mas é muito parecido, né? Cara, quando eu comprei, eu tirei o que tava, tava boa a minha, só que ela bateu o carro do cara e furou a seta. O retrovisor não deu risco. Aí eu peguei o outro, comprei o ali. Bem parecido, né? Tem que ver se o cara fornece peças aqui no Brasil e pega de outra marca, faz só pra... O seu tá com a seta novinha então, deixa eu ver como é que ficou. Já faz tempo, já? Rapaz, eu acho que eu não comprei. Tá escrito Honda aqui. Uhum. O que que você fez? Ah, você comprou a original. É. Vai que ela tá amarelando já. Hum. Quanto que você pagou nela? Não lembro, cara. Faz muito tempo, hein? Faz quase dois anos que eu troquei esse aqui. Eu tive que trocar que quebrou, né? Aí... Deixa eu ver o lado. A outra, eu acho que eu peguei essa original e aquela não. Acho que essa não tá. Ah, essa não tá. É. Mas parece a mesma coisa. É. Aliás, aqui parece que tá até mais nova que aquela. É difícil ver quem chega assim, olha. E também pra mim isso não faz diferença. É. Funcionando. Aí, ó. É, parece que foi pra fazenda mesmo isso aí. Aí, galera. Casseta nova. Deixa eu apertar o alerta pra ver se tá ligando pelo menos. Tá ligando pelo menos. E aí, ó. Deixa eu apertar o alerta. Ih, será? Nem brinca. Tá buscando mais forte? A cara dele. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Esse lado tá mais forte. Aqui, bem no... Chega no cantinho, assim, ó. Mas esse lado lá tá mais escuro. Uhum. Já tá tipo infiltrado. Vou ter que pedir a outra. Bem o que o Johnny falou, cara. Por causa de... De cem real eu não comprei o negócio. É, acho que é isso aí mesmo. Que droga, hein, cara. Na real, eu tô achando que o tom do LED desse trem é mais forte que o original também, pra ajudar, sabe? É que vai cansando, cara. É, né? Vou comprar pro genedor. Eu vou falar pro... Ele que comprou, eu vou falar pra ele comprar a outra. E aí, galera. Pelo menos não dá. Melhor do que fraco, né? Vou pegar... Vou trocar isso agora da placa aí. Puta, é uma boa também. É mais um upgrade. Eu tinha uns parafusos. Deixa eu ver se tá aqui. Que som? Que som? Não, não resolvi até agora. Tem que desmontar esse trem aí. Eu e o... Montamos até agora. Oi? Ah, é, galera. Eles vão mostrar aqui a... Eles vão mostrar aqui o... Você fixou fio forte agora? Agora tá firme. Fixou bem. Ah, aí, galera. Agora a lente vai ficar perfeita. É, outra coisa, galera. Esse parafuso que tá aqui também, eu não acho muito legal. A diferença aqui também, ó. Ó. O quê? Dá pra alinhar mais a placa, centralizar mais ela. Tá vendo aqui, ó. Dois espaços aqui, ó. Tá três. E aí, se pular de lá. Dá pra... Trazer ela mais pra cá. Vou colocar a original aqui, né? Porcazinha com arruela, normal. É. Aí, galera. Serviço concluído. Olha lá. Ele não tá mais vibrando, ó. Certinho. É isso aí, galera. Então, o... Mais um upgrade concluído aí. Dessa vez, solucionado. Mais uma vez, aliás. Por quem? Johnny Love. Mozinho. Salsicha. O famoso mecânico salsicha. Rapaz, não tem apelido aqui, não. É isso aí. Então, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã, meio-dia, a gente volta aqui de novo com mais conteúdo. Falou, galera. E até mais.